A polícia está investigando uma quadrilha especializada no golpe da maquininha. As vítimas pagam no débito e depois descobrem que foram descontadas num valor muito maior. O que chamou a atenção do delegado responsável pelas investigações aqui da Delegacia da Tijuca é o número de queixas de vítimas do golpe da maquininha, de 8 a 9 por semana. Uma pessoa morreu durante uma troca de tiros hoje de manhã no Morro dos Prazeres. Policiais fizeram uma ação para reprimir um baile e teve tiroteio. Moradores reclamam da violência na comunidade. Vários moradores do entorno de casas e apartamentos abandonaram suas casas, com pôde, com outro lugar, casas fechadas, porque é impossível você conviver com esse tipo de terror. Hoje é o primeiro fim de semana da Operação Verão nas Praias do Rio. O reforço no policiamento foi antecipado depois de vários tumultos na volta para casa nos últimos dias. E essa manhã foi de repescagem na vacinação dos adolescentes aqui no Rio. Não tinha fila, foi muito rápido. Foi papo de um minuto por aí. Chegar e vacinar? Sim, cheguei e vacinar. É bastante importante vir, entendeu? Vim se vacinar. E dá... porque isso realmente está matando. A conta de luz vai subir de novo. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou mais um aumento na tarifa extra. E hoje vamos dar dicas de como economizar energia em casa. É a partir de agora no RJ1. Boa tarde pra você. Uma quadrilha especializada em aplicar o chamado golpe da maquininha está agindo no Rio de Janeiro. O alerta é da polícia, que já identificou o esquema e alguns dos integrantes do bando. A gente termina o RJ1 de hoje com um passeio em 360 graus pelo rio. São imagens do repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues. Eu fico por aqui. Você pode rever o RJ1 no Globo Play. Boa tarde pra você e bom sábado. Boa tarde pra você e bom sábado. Boa tarde pra você e bom sábado.